Olha, Vitor, nada em política é por acaso, uma das primeiras lições que a gente aprende aqui em Brasília, né? Eu conversei com algumas pessoas, e aí, qual era o propósito? Dar uma importância a Dilma, mas poderia ser o Ministério? Durante a campanha ele disse que Dilma não teria o Ministério, que era uma grande companheira e tal, mas ela ficou ali num ostracismo, né? Não é só uma questão econômica de salário, porque ela tem salário como ex-presidente da República, tem assessores, né? Ela tem direitos como ex-presidente da República. Mas é a visibilidade que o Lula quer dar à sua área internacional e principalmente sobre a ação do Brasil junto aos BRICS, né? Que são países importantes, que estão crescendo. A gente vê, por exemplo, a China já é o maior país do mundo em população, passou, desculpa, a Índia, né? É o maior país do mundo, passou a China em número de habitantes. São os países aí que têm bilhões de moradores, de habitantes, né? Então, Lula quis, segundo a avaliação de áreas da política aqui, dar esta visibilidade para o Brasil no exterior. Olha a importância que o Brasil está dando ao banco dos BRICS, mandando a ex-presidente da República. Mas aí ele vira as costas sobre as consequências disso, do que pode trazer arranhão na imagem do Brasil, né? Alvinato. Bom, nisso o Lula é melhor que a direita. Ele conseguiu mandar a Dilma para a China. Piada à parte, o banco de desenvolvimento dos BRICS, ele é um banco dos seus países, Brasil, Rússia, ainda Índia, China e África do Sul, para investir em infraestrutura nesses países ou em países que eles elegerem como emergentes. Pode ser Venezuela, qualquer coisa, até Cuba. Por que que Lula enviou Dilma? A gente tem que fazer um jogo de hipóteses, porque o ser humano, ele é um animal que sabe o que sabe, mas acha o que sabem. Então, o que os outros têm na sua reserva mental, só os outros sabem. Então, por que que Lula enviaria a Dilma para lá? Primeiro, ele pode ser uma espécie de agente 86, um agente dos Estados Unidos, porque quem tem mais dinheiro nesse banco é a Rússia e a China, e ele mandou Dilma para quebrar esse banco. O que não parece ser a hipótese. Ele pode ter mandado a Dilma para lá, porque ele quer se vingar de Rússia e China, o que também não parece ser o caso, porque nós somos dependentes do comércio, especialmente do comércio com a China, das nossas exportações para a China. Bom, então por que a Dilma? Por que nós estamos vendo um momento único de uma repetição, de uma espécie de guerra fria que volta a esquentar, uma guerra fria que volta a esquentar, engraçado, mas a realidade hoje é tão louca que é isso mesmo que está acontecendo. Nós estamos vendo Rússia e China alinhados para tentar formar um novo campo de influência mundial, e o Brasil é muito importante em toda a América Latina e Caribenha. Logo, eles aceitarem a remessa de Dilma, é um sinal de que o Brasil vai aceitar a influência desse bloco, e ao mesmo tempo, a remessa de Dilma tira a Dilma do Brasil, porque ela é um problema, ninguém sabe o que Dilma vai dizer, ninguém sabe o quanto ela vai atrapalhar. E ela comprovou-se muito leal. Por exemplo, quando ela foi ministra da Casa Civil, de Minas Energia, antes disso, presidente da República, ela permitiu que todo propunho adulto acontecesse na Petrobras. As construtoras, as que tinham negócio com a Petrobras, não podem mais fazer negócio no Brasil, mas nada impede que eles façam negócio.